Nessa terça-feira, foi realizado o lançamento da segunda fase do programa Empresa Fácil. Realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias, o evento, promovido pela Junta Comercial do Maranhão, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, reuniu gestores públicos das cidades de Caxias Timon, Codó, Coelho Neto e Coroatá. Alguns órgãos da gestão municipal também estiveram presentes. Secretaria Adjunta da Receita, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Sala do Empreendedor e Vigilância Sanitária. A proposta do evento é justamente apresentar essa nova fase do programa Empresa Fácil, que já existe e está sendo agora melhorado, ampliado. E a princípio vai ser trabalhado em 60 municípios do estado do Maranhão, os 60 municípios que possuem maior densidade empresarial, maior número de empresas. E a proposta é justamente essa, é facilitar para esse empreendedor, para que ele possa abrir essa empresa com menos burocracia, de forma mais prática. E esse programa Empresa Fácil vem com esse propósito, de integrar esses temas. Na medida que você dá entrada em um determinado órgão, automaticamente o outro órgão já tem acesso. Então, esse processo de dinamizar realmente, de otimizar o tempo para a abertura de novos negócios. A gente vai ajudar justamente no processo de direcionamento e de auxiliar o empreendedor. Já que o sistema entrega a rede SIM, que faz parte, que é o que a gente atende dentro da sala do empreendedor, principalmente os microempreendedores, o pequeno empreendedor que está chegando para buscar mais informações. Então, a rede vai justamente auxiliar nesse processo de, tanto facilitar a parte da abertura, como a parte também da entrega das certificações para o empreendedor. Então, vai facilitar muito. É um processo que a gente leva ali alguns dias para ser liberado. Ele já vai ser liberado ali de uma forma mais rápida. A gente já é bem ágil, né? Com o advento do Empresa Fácil, facilitou muito essa questão da abertura de empresa, né? Que antes demorava mais de 20 dias e hoje em dia, em dois, três dias, a empresa já consegue se implantar, né? O programa Empresa Fácil foi implantado pelo governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio e tem o objetivo de avançar na desburocratização e melhoria do ambiente de negócio no Estado. Caxias é a terceira cidade a receber a ação, que já aconteceu em São Luís e Imperatriz, envolvendo municípios da Grande Ilha e da região Tocantina, respectivamente. O objetivo é adequar os órgãos estaduais e municipais, informatizando cada órgão, que faz parte do processo de abertura de empresas. A ideia é que, por meio da implantação de uma plataforma digital, os documentos sejam inseridos sem que o empresário tenha que recorrer a cada órgão individualmente, possibilitando assim a emissão eletrônica de alvaraz, de funcionamento e outras licenças necessárias para legalizar os negócios. Justamente procura simplificar o registro abertura de empresas. Então, nós temos hoje 370 mil empresas no Maranhão e queremos chegar até o final do ano a 400 mil empresas registradas. Então, nós estamos lançando essa segunda fase, contemplando 60 prefeituras com maior quantidade de empresas no Estado e Caxias e aqui região é importante para esse projeto, porque aqui nós temos uma grande quantidade de empresas implantadas. Então, é um sistema que ele contempla toda essa integração e facilita a vida do empresário, porque antes o empresário tinha que percorrer todos esses órgãos. E agora nós temos uma plataforma eletrônica online, onde ele faz todo esse serviço de forma online, sem precisar ir até a junta comercial. Então, a ideia nós, através do que chamamos de balcão único digital, é fazer todo esse sistema de integração, não só de abertura, mas legalização de empresas, onde ele consegue os licenciamentos, seja feito de forma eletrônica. Obrigado. Obrigado.